Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e sou parceiro do Passei Direto, a maior rede de estudos do Brasil com milhões de estudantes. Eu estou sempre disponibilizando vídeos novos, exclusivos no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Hoje apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau, aplicando a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, temos aqui x² menos 4x menos 1 e isso deve ser igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Vamos começar determinando os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. Normalmente, a gente indica estes coeficientes pelas letras A, B e C. Vamos ver qual é o valor de cada um deles neste caso. O A corresponde ao coeficiente do termo em x². Aqui temos apenas x², isto é, temos 1x². Sendo assim, neste caso, o valor do A é 1. B corresponde ao coeficiente do termo em x e, neste caso, ele vale menos 4. Eu vou anotar bem aqui. E vamos em frente. C corresponde ao coeficiente independente de x e, neste caso, vale menos 1. É isso que eu vou anotar bem aqui. O nosso próximo passo vai ser trabalhar para determinar o valor do delta, o discriminante associado à equação polinomial do segundo grau. Ele tem uma fórmula que é assim, B² menos 4 vezes A vezes C. Então, a fórmula que nos permite calcular o valor do delta é esta aqui. Neste vídeo, a gente vai trabalhar para determinar o valor do delta associado a esta equação polinomial do segundo grau. Acompanhe. Neste caso, o valor do B é menos 4. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. E o B aparece ao quadrado, então, tenho menos 4 entre parênteses ao quadrado. Em seguida, eu tenho o menos 4 da fórmula. Ele aparece multiplicando o valor do A, que, neste caso, é 1. E a gente vai multiplicar também pelo valor do C, que, neste caso, ele é menos 1. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo entre parênteses. E vamos em frente. Temos aqui menos 4 entre parênteses ao quadrado. Menos 4, assim, entre parênteses ao quadrado, corresponde à multiplicação de menos 4 por ele mesmo. Isto é, menos 4 vezes menos 4. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. E 4 vezes 4 é 16. Então, o resultado é 16 positivo. Eu estou dizendo para você que menos 4, assim, entre parênteses ao quadrado, é igual a 16 positivo. É isso que eu vou anotar bem aqui. Em seguida, eu tenho menos 4 vezes 1, que é menos 4. Porém, a gente ainda vai multiplicar por esse menos 1 bem aqui. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. E vamos em frente. Você pode até querer fazer 16 menos 4, mas não pode. A prioridade é da multiplicação. Então, esse 16 aí, eu vou apenas repetir. Agora, veja que menos 4 vezes menos 1... Bom, na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Dessa vez, eu vou colocar o mais em 1 aqui. E 4 vezes 1 é 4. Eu estou dizendo para você que menos 4 vezes menos 1 é mais 4. E vamos em frente. Agora, 16 mais 4 é igual a 20. Beleza? O Δ, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau, vale 20. E vamos em frente. Vamos agora utilizar a fórmula resolutiva, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Acompanhe. Eu coloco um traço grande de fração assim. Em cima dele, eu vou escrever o oposto do valor do B. Uma vez, eu faço a conta com mais. Outra vez, eu faço a conta com menos. Em seguida, eu vou colocar a raiz quadrada do Δ, que eu já calculei. E a gente vai dividir isso tudo pelo dobro do valor do A. Vamos ver como é que fica neste caso. Acompanhe comigo. Aqui está o traço grande de fração. Bom, vou começar escrevendo bem aqui o oposto do valor do B. O B aqui, neste caso, vale menos 4. O oposto de menos 4 é mais 4, que eu posso escrever assim, simplesmente 4. Uma vez, eu vou fazer a conta com mais. Outra vez, eu vou fazer a conta com menos. Em seguida, eu vou escrever a raiz quadrada do Δ. O Δ, neste caso, vale 20. Então, aqui eu tenho a raiz quadrada do número 20. No denominador, eu vou escrever o dobro do valor do A. O dobro do número 1 é 2. Como o valor do Δ foi positivo, a gente vai ter duas soluções diferentes. Uma delas, quando eu fizer a conta com mais. Outra, quando eu fizer a conta com menos. Uma delas, eu vou chamar de x₁ e a outra, eu vou chamar de x₂. Acompanhe. Antes da gente seguir em frente, eu gostaria de observar aqui que temos a raiz quadrada do número 20. O número 20 não é um quadrado perfeito. Isto é, a sua raiz quadrada não é um número inteiro. Sendo assim, professor, como é que a gente vai trabalhar com a raiz quadrada do número 20? A gente pode simplificar esse radical. Observe. Surgiu aí a raiz quadrada do número 20 e a gente pode simplificar esse radical. Observe que o número 20 pode ser escrito como 4 vezes 5. Professor, e por que você escolheu escrever o número 20 como 4 vezes 5? Ótima pergunta. Porque eu percebi claramente que o número 4 é um quadrado perfeito. E 4 vezes 5 é igual a 20. Sendo assim, a gente pode utilizar essa forma de escrever o número 20, isto é, como 4 vezes 5, para simplificar o radical. Porque aí, a raiz quadrada de 4 vezes 5 é a mesma coisa que a raiz quadrada do número 4 vezes a raiz quadrada do número 5. E por que isso deixa as coisas mais simples? Porque a raiz quadrada do número 4 vale 2. Então, eu posso escrever assim, 2 vezes a raiz quadrada do número 5, que é o mesmo que 2 raiz de 5. Então, em vez de escrever raiz de 20, eu posso escrever 2 raiz de 5. Então, veja só. Em vez da raiz quadrada de 20 aqui, eu vou escrever 2 raiz de 5. Pronto. Então, quando o delta não for um número quadrado perfeito, você pode verificar a possibilidade de simplificar aquele radical. Ok? Vamos em frente. Vamos primeiro trabalhar com o sinal de mais. Temos 4 mais 2 raiz de 5, tudo isso dividido por 2. Então, a gente vai pegar a metade. A metade do número 4 é 2. E a metade de 2 raiz de 5 é apenas 1 raiz de 5. Isto é, eu posso escrever 2 mais a raiz quadrada de 5. Fazendo a continha agora com menos, vai ser algo semelhante. Veja, 4 menos 2 raiz de 5 sobre 2. A metade de 4 é 2. E a metade de 2 raiz de 5 é só raiz de 5. Só que agora estamos trabalhando com o sinalzinho de menos. E agora a gente já tem tudo o que a gente queria para poder escrever o conjunto solução. Neste caso, o conjunto solução vai ser formado pelos números 2 menos raiz de 5 e 2 mais raiz de 5. Então, os valores correspondentes a 2 menos raiz de 5 e 2 mais raiz de 5 são as soluções para esta equação polinomial do segundo grau. Por exemplo, se você substituir x aqui e aqui por 2 menos raiz de 5, utilizando parênteses, tudo bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é zero. O mesmo acontece se você substituir o x aqui e aqui por 2 mais raiz de 5. Você pode verificar, é bem interessante. Professor, mas para que serve saber resolver equações polinomiais do segundo grau? Ótima pergunta. Elas estão associadas a vários tipos de problemas que podem ser mais facilmente resolvidos, uma vez que você saiba lidar com equações polinomiais do segundo grau. Alguns desses problemas podem ser encontrados na física. Por exemplo, quando você tem o deslocamento de corpos nas proximidades da superfície terrestre em ação da força da gravidade. Esses movimentos estão associados a funções polinomiais do segundo grau, que por sua vez estão associadas a equações polinomiais do segundo grau. Esse é apenas um exemplo de um tipo de problema associado a equações polinomiais do segundo grau. Deixa eu apagar isso aqui agora. Se você entendeu mesmo e quiser continuar praticando, você pode tentar resolver a equação x² menos 6x mais 2 igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam esta igualdade verdadeira? Eu fiz um vídeo explicando a resolução dessa equação passo a passo, utilizando a estratégia que foi utilizada aqui, e disponibilizei no meu perfil do Passei Direto. Confira, o link está na descrição. Está na hora de dizer que esse vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo, você pode compartilhar o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!